E aí galera, estamos aqui na Infit, nessa academia A gente veio fazer uma ativação aqui Uma ativação E aí a gente encontra algumas pessoinhas, né, pra convidar para o treino lá na mansão Primeiro é pra mostrar aqui Com a Rafa e também também a minha mãe Oi Boa noite, gente Onde chega? No chefe da casa Tá em construção ainda Tô chegando a serinho Conta aí um pouquinho pra gente só ouvir essa história que não tem que ser treina Olha, eu treino Já tem uns 8, 10 anos mais ou menos Mas um tempo assim eu venho pegando um pouco mais firme E aí a gente acordou com a Páscoa em toda a vida, trabalhos e tudo mais Mas eu tento manter um pouco mais firme aí, treinando no mínimo umas 4, 10 anos Será que é importante, né Então você trabalha aqui? Trabalha aqui, eu sou coordenadora aqui da Invitions atualmente E vou trazer pra vocês aqui Obrigada por ter ido Você conhece a Carol? Já A gente já trabalhou juntas em outra academia, na Redfit É uma época que eu era recepcionista e ela foi gerente de lá, né E foi aí que eu conheci o universo da academia Porque antes eu era muito sedentária Inclusive ela que me motivou a treinar, porque antes eu não treinava E foi um desafio que a gente fez Você lembra desse desafio? O que foi? Não lembro Mas a gente se desafiou Você tinha que treinar firme, né Porque você não tava treinando É A gente se desafiou Deu um treino de perna lá Eu perdi Aí foi quando eu comecei assim Agora é isso Pode sair mais dessa vida Pode não sair mais Não sair mais Não sair mais Tô no projetinho aqui Projetinho pra elas Projetinho Projetinho E o que tu curte mais assim no universo do estilo de vida? Caramba Nossa, acho que mudar o estilo de vida das pessoas Tornar o treino um hábito Um estilo de vida E não deixar de treinar mais Faz bem pra saúde É melhor coisa É melhor a estética e tudo mais Mas é isso A qualidade de vida Virar um estilo Virar um estilo de vida muda totalmente, né É isso Vamo lá Vamo procurar pessoinhas aqui pela academia Vamo Vem comigo Vem comigo Galera, ó Encontrei Aqui Encontrei aqui Dos dois caras Que eu acho que tem potencial pra fazer desafio Tem que tá, né E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Qual o seu nome? Bruno Prazer Qual o seu nome? Vocês podem participar do desafio em troca de ó De um presentinho no interior Diretamente da mansão Maromba Vocês confiam no potencial de vocês? Sim Ah, mais ou menos Há quanto tempo vocês treinam? Eu acredito Ah, tem uns seis aninhos, mais ou menos Seis anos? É Por aí Aquelas, né Para e volta, para e volta Não, já não conseguem Que eu acho fácil Né Acho que eu digo Vocês conseguiriam fazer Cinquenta flexões Tá, né Bora, agora você aceitou o desafio É uma breite Po Ahi Vamos tentar Não, coisa är O de 31 Dois Agora 6 6 12 12 Veja Vai dura Vai durarって amanhã Essa aqui Eumo ajudo 32 23 5 5 Diz, três, três, seis, sete, oito, nove, quatro, mais dez. Um, dois, seis, 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 três, mais dois, dois, um. Boa! 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 Mereceu! O santo desceu ali legal! Não, foi merecido! Merecido! Boqueteleira e pretrinho da mansão! Obrigado! Ele foi até os 40! Cuidado! Dá um desconto! Acho que vale! Obrigado! Bom treino entre nós! Obrigado! Eu e a Carolzinha visitamos uma menina que eu acho que tem potencial pra ir pra mansão! Eu achei também! Vamos lá! A senhora não teve nada! É um final de emoção, né? A senhora não teve nada! Olá! Qual é o seu nome? Fabinho! Estou pra dar uma entrevistinha? Claro! E aí? Onde você é? Conta um pouquinho! Eu tô de uma das cruzes! Mas eu vim bastante pra cá! Gosto de conhecer cada um dos nomes! Tem quantos anos? 23! Um ano mais ou menos! E você treina quanto tempo? Um ano mais ou menos! Ah! Eu fiquei um pouco afastada e tô voltando agora! Interessante! Você tava participando de algum desafiozinho nosso? A gente tava fazendo umas brincadeirinhas? A gente tava fazendo um presente misterioso? Claro! Deixa eu pensar, Ravine! Você toca falar 5 exercícios pra glúteos? Um presente misterioso? Três! 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 Vamos dar desconto! Mas você tem que falar o nome certo ou eu posso só falar? Pode só falar! Acho que você sabe o que eu falo! São 5 então! Não deu! Se é só falar! É verdade! Se é só falar, faz 5! Ah! Agachamento! Aquele que você deita com a muda pra cima e levanta a perna pra trás! Vale! É! Pega a glútea também! Pega! Pega! Tem um que você fica de pé, coloca o peso na perna e levanta a perna toda pra trás! Foi 3! Ó! Era 3! Foi 2! Sai mais 2! Olha! Dica! Eu não consigo! Eu sou boazinha! Mostra! Não sei! Ah! Você consegue! Trampoleta! Isso aí! Na colinha! Falta mais um! Calma! 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 Eiii! Ó! Vocês viram a diferença dos desafios que a gente faz com os meninos? É o grau de dificuldade, vocês viram, né? Pereceu, peraí. Olha a Carol correndo. Perdeu esse take, né? É lógico que não. Eu vou dar um zoom na hora aqui. Vem correndo, vem correndo, Carol. Meu Deus. Ai, obrigada. Eu amei muito, gente. Que lindo. E, uma perguntinha, se conhece a Mansão Maroma, que a gente é de lá, né? Conhece? Já me falava todo duro. Com certeza. Já viu a gente? Já viu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. E você, assim, olhando de longe, achou você a cara da Mansão Maroma? A gente queria saber se você toparia ir lá, dar uma olhadinha, tomar um treininho com a gente, finalizar seu treino lá com a gente. Ah, eu vou agora? A gente tá treinando o que aí? Pega. Ah, eu achei que a gente ia pra lá. Eu topo. Você topa mesmo? Não, não. Aí, não. Obrigada. Eu tô com a gente conversada. Agora? Agora? Agora. Agora. Fala com o maluco. Agora, vou. É, o que a gente gosta. Gente que falou tá falado. Só falou tá falado. A bisbe enrola na hora. Bisbe enrolada. Então, vamos embora. Bora. Bora. Não nada. Isso aí, né? Primeira vez que deu certo. Primeira vez que deu certo. Olha isso. Meu Deus. Depois de muitos treinos marcados, de primeira, assim, agora a gente vai começar a fazer assim. A gente vai abordar a gente a chamar na hora. Exatamente. Porque aceitam, depois a gente fica esperando. Mas agora, as coisas mudaram. A gente encontrou a Ravine, que vai treinar com a gente. Isso aí. E vai ficar na mansão. Boa. Ah, foi legal. Eu senti firmeza. Isso que é bom. Gostei. É isso. Galera, chegamos aqui na mansão. E vocês não sabem dar maior. No meio do caminho, a gente convenceu ela a passar uma temporada. A ficar aqui com a gente. Ela vai passar uma temporada aqui na mansão com a gente, produzindo conteúdo. E aí? Como você se sente? Estou muito bem-vinda. Estou muito animada. E eu acho que vai vir muita coisa boa por aí. Vai, com certeza. Eu também acho, hein? Eu também acho. E agora, né? A gente vai treinar. Eu treinei. E é sobre isso. Estava um tempo afastada. E agora ela me convenceu a pegar filme. Não, vai treinar com a gente. Me ajudar a pegar o shape. Vai, vambora. Projetinho com ela. Projetinho. Beijo, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.